Mais um vídeo do canal Franco Gostar Flota Doce E vamos lá no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês Mais um vídeo aqui de aprendendo flota transversal E hoje nós vamos aprender os sustenidos e os bemóis Para quem não sabe o que é sustenido e bemóis Passa no vídeo que vai estar aqui na descrição Bom, primeiro nós vamos Nós temos o Dó sustenido grave Que é aqui ó Nessa chave aqui tem aqui ó o Dó E aqui ó o Dó sustenido grave Se você não conseguir fazer de primeira Você pode descer na escala Depois tem o Mi bemol Ré sustenido Que é um Ré assim Com essa chavezinha aqui ó Do Mi bemol Depois do Mi bemol Não existe o Mi sustenido Depois eu faço aí um vídeo Por que não tem Mi sustenido Mas aí nós vamos para o Fá sustenido Que é essa chavezinha aqui e essa daqui Depois é o Sol sustenido Que é o Sol normal Com essa chavezinha aqui do lado Essa articulada aqui do lado Depois vem o Lá sustenido Ou Si bemol Para quem não sabe o Lá sustenido É o Si bemol Que é um Si Si natural aqui Com essa chavezinha aqui do Essa menor aqui ó Essa menor aqui do Menor aqui O Dó sustenido é tudo solto Não aperta nada atrás Só essa chave aqui Só a de apoio O Ré sustenido O Ré sustenido agudo É a mesma coisa que o normal Só que o Lá sustenido é o Sol assim Mas só que levanta esse dedo aqui E arrota mais o Lá Depois no Exército Mi sustenido Vem o Fá sustenido agudo Que não é mais esse daqui É esse daqui do meio aqui Hoje eu vou ensinar a sua primeira A segunda oitava De sustenido Depois do Sol sustenido A mesma coisa Só que com o Lá Mais arrochado O Si bemol Também a mesma coisa Ainda dá para o Dó sustenido Também a mesma coisa Tudo solto Mas só que com o Lá Mais arrochado E bom O que é sustenido e bemol O sustenido É uma nota meio tom Acima da nota natural Por exemplo O Fá natural E o Fá sustenido O Fá sustenido É meio tom Acima do Fá natural O Fá natural Fá sustenido Então dá para ver Dá para perceber Que é um tom Meio tom acima E a nota bemol Ao contrário Da sustenido Não é meio tom Acima não É meio tom Abaixo Por exemplo O Si natural O Si bemol É meio tom Abaixo E fica meio estranho Se a música pedir bemol E sustenido Você não fizer sustenido Que estranho Certo? Então foi isso pessoal Esse foi o vídeo Valeu E Um Tchau